Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente tá aqui aonde, Ninho? No quarto do nosso filho, que era conhecido como o quarto da bagunça. Agora vai ser o quarto do bagunceiro. É, ó, a gente hoje vai tirar tudo desse quarto aqui, minha gente. Olha, isso aqui, essa caixa é tudo de Gael. Ali é tudo de Gael, tudo, tudo de Gael. E a gente vai desocupar esse quarto, porque amanhã vamos começar a... Reformas. Vai ter uma mini reforma aqui no quarto. Amanhã vocês vão entender, porque eu vou explicar tudo como vai ficar. Mas basicamente, Ninho, explica aí aonde vai ter aqui uma parede. Bom, galera, a gente aqui, como tu não sabe, só tem dois quartos aqui no nosso apartamento. Isso. Enquanto a gente fica com a nossa moção no Alphaville. É... com 15 quartos. É, né? Mas enfim. É... tem que ter o quarto da bagunça, né, galera? Tem que ter... aonde a gente vai guardar as nossas roupas. Os engangas. Os engangas, enfim. Os engangas são bagunça. Exatamente. Aí o que a gente vai fazer aqui, a gente vai produzir aqui uma parede aqui. Pra vocês entenderem, eu vou virar a câmera pra mostrar a entrada do quarto, aí tu vai explicando. Vê, gente. Pra ler pro pessoal ver, mas só pra ter noção mais ou menos como é que vai ser. Ok. Ah, sim. Ah, aqui. Vai ser mais ou menos isso aqui, mais ou menos dentro do quarto, entendeu? Aí você vê uma parede, assim, fininha, de gesso. Sim. E essa parte aqui vai ser justamente essa mesma largura aqui. Se for no máximo, aqui é um pau e um pé aqui, mais ou menos assim. Cinco deles. Mais estreito. Vai ser pra colocar os balde que a gente tem aqui. Isso aqui, ó. Não sei o baguncinho aqui. A cadeira de banho do meu pai. É, os garrafões aqui de água, esse balde aqui que a gente tem aqui. Ai, tipo, digamos que aqui nessa parte vai ter uma parede feia, como me mostrou. Daqui pra cá. A gente pensou em fechar ela toda, mas aí a gente ia perder a ventilação do quarto. É, e a iluminação. Então vai fazer isso, a iluminação também. Ou seja, aí vai colocar uma parede até aqui na metade. E essa metade aqui é o que vai iluminar durante o dia, né? Isso. E aí vai fazer mais o quê? A gente vai colocar gesso também. Em cima, vai rebaixar o teto. Exato. É, vamos colocar aqui o nosso spring. Esqueci o nome da gente. É, spring. Não está relacionado, vamos dizer assim. Aqui, vamos comprar um pro nosso quarto também. Ainda deve ficar alguma coisa ruim, pelo menos, né? E é isso. E a parede. A parede a gente vai pintar também. É. Essa daqui a gente não vai mexer, porque aqui vai ter umas prateleiras cor de... Tipo cor assim, né? Beige, né? De madeira. Aí vai colocar aqui, vamos colocar aqui três... Como é isso? Esportes. Três esportes. Tanto aqui, quanto aqui também. No final, pra iluminar aquela área lá. Pra iluminar aquela área na porta de trás. E é isso. E aí, se pia a luminária do meio. O lugar do meio. Essa nossa mudança vai durar, acho que dois dias. Isso. Pra gente ir pro rapaz colocar o gesso, né? Mas aí a gente vai pintar ainda. É. E vamos comprar o berço. Você vai comprar tudo aqui na íntegra pra vocês. Essa vai ser a primeira parte, porque acho que vai ter duas, né? Vai ter essa da reforma e depois uma do berço e tal. É isso. Então, vamos lá tirar toda a bagunça daqui. E vamos com a gente pra esse dia bagunçado. E vamos lá. Quarto exatamente limpo. Olha o ego. Tá vendo, né, galera? Aqui, acho que dá pra vocês aqui. A câmera nem vira, mas vou fazer assim mesmo. Tá um pouquinho bagunçado aqui, mas vamos pintar ainda, viu? Essa sujeira aqui vai tudo sair, viu, galera? Tá tudo limpo entre asma, né? Aqui é o... As luminárias, né? Que vai ser colocadas. Os fios, as coisas assim. Vai ser colocadas. Vamos baixar ele amanhã. Agora vocês vão ver aqui a bagunça um pouquinho da minha casa, tá? Olha o meu quarto como é que tá, velho. Meu Deus do céu. Aqui... Eu vou fazer outro menino hoje, mas não vou mais não. Eita, porta sapatos. Olha, galera. Olha como tá aqui. Tá bem bagunçado aqui. Tem ali o violão. Várias caixas aqui. Eu tenho um pouquinho de renito aí. Quando é poeira, eu começo a esfriar. Aqui tudo alvo e vasos pra vocês. Tem aqui algumas coisas. Isso aqui eu vou levar pra casa da minha irmã amanhã. Aqui tá a cadeira de roda, né? De banho. Aqui estão as caixas. Os livros. Estão tudo por aqui. E é isso. Essa bagunça aqui. Mas daqui a dois dias. No nome de Jesus. Mas tá tudo certo, tá? Aqui a gente guardou aqui. É onde é o... Tipo o varal, né? Ali estão os... Os garrafões d'água. As coisas estão tudo por aqui. E ele vai estar dando uma varilhinha por aqui. É, mas ele vai chegar no ano. É, porque tá limpo. É, pra ele não jogar. E falar mal da gente depois. Tá tudo por aqui. Amanhã a gente vai dar uma gravada ali, né? A Livana, no caso, né? Que eu tô trabalhando amanhã. A Livana vai dar uma filmada aqui quando o cara tiver. E vamos ver como é que vai ficar. Acompanha, hein? Vem, velho. Gente... Olha, tá escuro. Porque tá sem luz agora no momento, né? Mas... Tá ficando assim, ó. A gente já fez a parede fake. Amanhã só vai, tipo, alisar tudo, né? É tipo... Alisar a parede, alisar as coisas. Mas tá ficando muito legal. Ficou muito legal a ideia. A gente tava morrendo de medo de não dar certo. Mas super deu certo. Ali ainda vai entrar o ar. Vai fechar... Vai arrancar essa bordinha. E vai deixar requinho com gesso. E vai fechar esse espaço lá no nosso quarto. Porque lá vai outro ar, né? Mas tá ficando muito legal. Muito legal mesmo. Gente, segundo dia de... Organização aqui. Ar-condicionado aqui. Ali a gente fechou já. Deixa eu mostrar pra vocês. Fechou ali. Mas eu vou mostrar aqui o quarto. Olha só. Deixa eu acender a luz. Porque aqui agora tem, ó. Aqui acende a do meio. Aqui acende as da ponta. Aqui apaga a do meio. Chique, né? Aí colocou esse rodateto aqui. E olha que legal. Gente, tá tão lindo. É porque... Na gravação... Ah, assim deu pra vocês verem melhor. Olha só que arrasa. Isso aqui é a primeira parte. No caso, a primeira parte tá concluída. Colocou o gesso. O que é que vai acontecer aqui nesse quarto agora? Emaçar. E pintar. Né? Aquela parede vai de bege. E as outras todas de branco. E vai emaçar. Vai deixar tudo... No grau. Mas, por enquanto, tá... Isso aqui. Gostaram? Galerinha, encerrando a primeira parte desse vídeo. E se é a primeira parte do quarto, a gente vai mostrar aqui. Vou virar a câmera e tudo. Mas essa é a primeira parte do quarto. Ele tá com o gesso, tá com a... Cadê a iluminação? A iluminação? A iluminação, a iluminação. Eu gosto, eu gosto de mostrar. Eu gosto de mostrar. A iluminação, ó. Aqui. Aqui, aqui, aqui. E aí, a gente... Na segunda parte, vocês vão acompanhar a questão da pintura, emaçar, pintar e depois a chegada dos móveis. Em nome de Jesus, tudo lindo pra glória dos tempos. Então, eu vou virar a câmera aqui. Vai, reporte. Mostra aí. Bom, galera. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Menina, foi no início desse vídeo. Tá pegando tudo, assim. Me sentiu com aqueles uns, ó. Ficou massa esse muro. Ó, uma dica até pra quem quer dividir o quarto com o escritório, por exemplo. Que tem uma menina no início aqui que falou isso. E eu disse, tu vai amar a ideia da gente, sei o quê. Ó. Esse espaço ficou pequeno. Mas aí, se botasse mais pra cá, dava pra botar uma prateleirazinha ali. Notebook, cadeira, tudo. Mas a gente não queria fazer isso. É, a gente não queria. Por que a gente tava querendo? Tá perfeito esse espaço. E ainda sobra, eu acho, viu? Tipo assim, vai dar. É, né? Vai ter outras partes. Roda teto. Ficou muito lindo. Deu um charme, não foi ao quarto o roda teto? Ó, gente. Todinho ele colocou. Todo, todo, todo. Ficou muito legal a roda teto. E a gente vai deixar, sabe o quê? O contato do moço que fez. Vou indicar. Não foi parceria nem nada. Mas a gente vai indicar porque o trabalho dele foi muito bom. Honesto? Muito rápido, honesto. Muito... Muito gente boa. Seu cliente do novo, essa é pro senhor. Vai. Pronto. Beijão, galera. Até o próximo vídeo. Curte, se inscreve. Tchau, tchau.